Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Ai, gente, Ghost foi esse, rapaziada. Pô, vou ter que tampar a tela mesmo, mano. Pô, que desagradável, hein, cara. Ai, eu queria jogar Zed, mano. Se for Zillian Mid, Zed, eu adoro essa matchup. Zed contra Zillian. Zillian Soup dá uma pegada. Pô, os caras deu gols firme, mano. 2021, mano. My bad, a partir da próxima eu dou uma tapadinha na tela, cara. Zillian Soup aqui, né, chat? Pode ser Vígore sim, Mid. Zed não é muito interessante, não, contra eles. Mas vamos embora. Os dois tem muito sustento, tá ligado? Ah, que merda é essa, cara? Diana Mid. De trovão. Ai, ô, Evelynzinha. Se o cara voltar com uma arma à guarda, eu quero gank. Instantaneamente, pra ele ver que fez merda. A troca rápida da Diana é insana, bro. O cara vai instaprocar o trovão. Pode ter osso revestido, revitalizar. Eu ganho uma troca longa, talvez, mano, por causa do Conqueror. Mas eu acho que eu perco mais hard, por causa que eu não tenho MR, mano. Vai ser um problema essa falta de MR, chat. Eu não quero pegar Doran Shield, mano. Não vou pegar Doran Shield. Será que eu pego Doran Blade? Não, acho que aqui é long e três potes. Eu vou usar Doran Shield pro sustenzinho, tá ligado? Dá o teu ataque mesmo com o Conqueror. Cara, vamos de teste? Eu queria testar Doran. Ah, Lâmina. Mas o escuro também seria bom nesse caso. Seria até melhor nesse caso, mano. Mas eu queria testar esse aqui. Caralho, bom dodge, bom dodge, tia. Vamos botar medo aqui. Nice, coloquei medo. Tamo junto, meu cria. Melhor, bro. Nice. Já tiramos o chesquedelho dela. What? Deu nada de dano no Minion. Confia, chat. Tá, os dois agora estão sem potes. Eu tenho mais de tempo que ela, mas eu preciso de um tempinho. Ela tem mais boost. Eu ganhava por causa do Conqueror, tá ligado? Só por causa disso. Ela foi level 3, ela pode ir pra cima. Posso meitar ela aqui? Não, eu vou tomar muito dano. Peguei a assistência. Oh, nice. 4, 4, 4, 4. Olha como é que tá o Wave. Foi a única opção da Diana ali, chat. Ela jogou bem, tá ligado? Só que ao mesmo tempo que ela jogou bem... Ela gastou... Ela fez agora... Se eu não gasto flash ali na play, teria sido muito melhor pra gente. Mas como eu gastei flash com flash, ainda morri, foi uma boa jogada dela. Ah, meu apóstolo tá no 3, velho. É, o cara é o cara mais tanque do jogo. Acabar com mais tanque do jogo ali, chat. Isso foi troll? Pô, isso foi troll pra caralho, velho. Ela não tem dano. Ela não tem dano. É o cara mais tanque do jogo. Ela não tem dano, chat. Ela não tem dano. É o cara mais tanque do jogo, velho. Juninho? É, o Juninho, caralho. É tipo assim, eu não dou dano. E o cara é muito tanque. Aí na minha mente, eu falo, porra, ele não vai dar tanto dano também, né? Mas o cara dá muito dano. Mas ele é muito tanque. Contra, eu tô desacostumado. Mais bad, mais bad. Mas vai dar bom. Tá bem? Cara, uma troca sincera assim, chat... Uma troca sincera assim... A gente ganha, tá ligado? Só que uma troca rápida é complicada. Então, tem uma big wave aqui. O cara dive. Ai, precisava muito dessa shuriken aí, velho. Dá pra te dar uma sabadinha. Ela quer pegar level 6. Tem que chamar rápido possível. Puxei. Evelynn. Essa Evelynn tá de sacanagem, mano. Ai, amigão. É que se ela morre, a gente mata a Diana é worth. Mas ela só morrer é complicado, né, porra. Levemente complicado, eu diria. O cara gastou SS, né, mano? Pegar um punhal? Pega logo MR. Eu vou fazer tanque também esse jogo. Ele tá sem SS, cara. A gente vai cobrar ele já já, chat. Cara, ele tá sem SS, SS, SS. Ele tá sem flash. Acabei de chegar, rapaziada. Puxa o insta? Não, eu deixo os minions se matar. Deixa os minions se matar. Eu tô com medo da Diana aqui. Fazer ela atravessar o bagulho. Nice. Só de fazer ela atravessar, ela tá perto de tudo, chat. Ele demorou e meia, Nilce. Ela pegou 3... Ela tem 3 kills, velho. Tá poderosa, bicha. Eu tô muito fraco? Eu não tô tão fraco, não, mano. Só preciso de uma killzinha mesmo. Tô achando de bola. Ela acha que eu tenho mais P que ela, inclusive, mano. Pega uma MR aqui, seria bom demais, mano. Como eu ganho na insistência, um contra, né? Tem que tancar esse dano dela, velho. Cara, eles têm que achar um jeito de matar o Ziggs, mano. O Zillian não pode ficar, tipo, com o peru tonto pelo mapa, mano. O Zillian tá aqui, tá ligado? Tem que ser cobrado. Juninho, guarda, Juninho. Guarda, Juninho. Oh, peraí. Bravo! E olha a wave, chat. Olha a wave, que delícia, mano. 68 a 45. Tô level na frente. Juninho tá poderoso. Eu tô poderoso. Bora, mano. Não era amor, não era amor, não era amor, não era amor. Obrigado, Ania. Não! Trolei, cara. Trolei, mano. Porra, Broide. Que desgraça. O cara tancou muito, mano. O Viego tancou demais, chat. O cara tinha 300 HP, 400. Ele tirou minha vida toda, mano. Olha isso aqui. Que isso, cara. 200 de vida, 350 de vida, smite vermelho. Ah, mas é o Imortals? O cara flechou, mano. O Viego achou que eu ia voltar, mano. Como é que tu morre assim, Janinha? Qual é, mano? Cara, o que aconteceu na top lane, mano? O Tô Viego não foi pro top. Se a gente fosse falado duas vezes. Depois eu fosse falado pelo Ziggs. Pô, mas a skin dele é tão bonita, mano. Ah, Zigão. Soleide. Soleide. Tadinho do 7, cara. Tem só o que que eu ganho de uma coisa, mano. Mas tá sendo solado, é complicado, Broide. Tá safe. Cara, o 7 não é muito útil, mano. Ele consegue, tipo, tirar o Lissinho, a Diana ou o Viego entrando. E dar o combo dele vai ser muito útil, mano. Mesmo ele com esse frag aí. Já tá com um itemzinho já. Tem que fechar a bota, Broide. Fechar não, tia. Morrer. Você me bota aí, tia. Quisque, quisque, quisque. Será que vai ter um Viego aqui, chat? Acho que eu consigo fugir dele, mano. Não, é só que eu dou o ataque speed. Show. Poderoso, hein? Falta meio eclipse, mano. Ó o Cetão, ó o Cetão. Ó o Cetão. Bum, caralho, brabo, brabo. Dois por um. Sério, se ele tivesse R ali, dava bom demais, mano. Mas foi bom. O 7 deu um combinho ali, foi bonito, foi bonito. Bota a cara, bota a cara. Cetão, você que entra na frente, meu querido. Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse Ziggs. Meu Deus. Meu Deus. Cara, como que o Ziggs fica tão grande assim? A gente até matou ele. Os caras tem visão de tudo, né? É complicado mesmo. Nice, perfeito. Viram? A gente ganha fight. Já tá ligado quem ganha fight, né, rapaziada? Se. Infelizmente. Just beautiful. Beautiful, caralho! Cara, tem que matar esse Ziggs sim, chat. O cara vale quase mil de ouro, bro. Porra, não vou mentir, mas... Tá rolando uma diferença aqui. Insana, bicho. Vou tirar os zoners dela, obviamente. Ou não, né? Eu queria que o cara virasse em mim, gastasse tudo, zoners. Aí a Evelyn matasse, tá? Esse era o plano. Ele só fugiu, mano. Cara, eu não vou dar nada de dano no Pedrão, velho. Vou tomar IK. Quer ver? Eu vou dar 15 bilhões de shurikers nele. Eu vou tomar nada de dano. Eu vou dar Q, E, Emoronara, Auto-Ataque, RQ. Eu vou morrer. Eu vou usar minha ult pra tirar o Struzillion, velho. Agora, assim, ó. Tá ligado? Aqui, assim. Ó, já tirei as zoners. Ó, o Zinia tá sem ult. O Zinia tá sem ult. O Zinia tá sem ult. Calma, se ninguém morrer, deu bom. Se ninguém morrer, deu bom. Confia, confia, confia. Caiário? Calma, Juninho. Calma, Juninho. Mata o Pedrão! Nice! Ah, essa mira não mata, velho. Porque é muito brook esse boneco. Mas foi close. Não, Juninho. Era pra sair, meu cria. Tinha dado muito bom. Foi dois por... Gente, a situação tá perdendo. Foi dois por dois. Os caras saíram um flash, uma zoners. Um flash, uma zoners. Um flash, ult. Mas tá suave, tá suave. Cara, bom saber que os zigs da zoners... Antes da ult do Zinia. Eu posso gastar os dois ao mesmo tempo, velho. Ele tá me olhando, tá não? Nice! Nice! E veio? Fechei, cara. Insta. Não. Não, mano. Como que isso pode ter dado ruim? Caralho! O cara se curou 900. Temo drenário. Ai, mano. Wellplay aí, time. Jogaram bem. Guivando o ADC. Você sabe que o Zillian gonfou mid 3x até nível 5, né? E vocês ficaram 2x1. Pera, ela sabe disso, né? Ela sabe disso. Que uma Samira e uma Jana ficaram 2x1 contra o Zigs. E não mataram ele uma vez na lane. Elas sabem disso, né? Porra, pelo amor de Deus, mano. Como é que o cara tem coragem de digitar ainda, cara? E aí E aí E aí E aí E aí